Fala, galera! Eu não sou Brenner Mariano. E você, você é Brenner? Não. Você é quem? Lívia. A Lívia. E eu sou a namorada do Brenner. Gente, o Brenner deu uma saidinha. E o que a gente vai fazer? Uma trollagem. A gente vai fazer uma trollagem. Lívia, sua boca tá toda suja de chocolate. A gente vai encher o apartamento todo de refrigerante. Isso, gente. É exatamente isso que a gente vai fazer. O Brenner, ele deu uma saidinha agora. E a gente vai encher o apartamento inteiro de refrigerante, gente. Eu acho que ele vai ficar bem bravo. Lívia, o que você acha? Bom, ó, galera. Coloquei até uma luz ali pra ficar melhor que a gravação pra vocês. Que já tá quase anoitecendo. O Brenner deu uma saidinha. Eu resolvi trollar ele. Por quê? Porque, pra quem não sabe, ele já fez a mesma coisa comigo, entendeu? Ele, gente, inundou o meu quarto de água. Então eu vou fazer a mesma coisa com ele. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa com ele, só que muito pior. Com refrigerante. A Lívia, inclusive, tá aqui mega animada, né, Lívia? O que a gente já tem ali, Lívia? Explica pra galera pra que serve esse balde. Pra gente jogar o refrigerante. Isso mesmo, galera. Mas eu falei que eu ia jogar no chão. Vocês não devem estar entendendo nada, né? Como que vai ser, gente? Eu tenho um aplicativo aqui no meu celular. Que eu consigo colocar em vídeo como se estivesse tudo cheio de refrigerante. Como se a gente tivesse fechado todas as saídas. Tipo, por exemplo, a porta. Eu fechei ali embaixo. Vedei todas as saídas do apartamento. E enchi de refrigerante. Eu vou fazer exatamente isso. Vai ser só um vídeo. E nesse vídeo, pra dar 100% certo. A Lívia vai estar ali em cima da cadeira. A gente já pensou em tudo. Jogando o refrigerante no chão. Como se ela estivesse ilungando o apartamento. Entendeu? Só que, na verdade, vai estar tudo caindo aqui dentro. E vocês vão ver que não vai dar pra ver no vídeo. E a Lívia vai estar ali em cima da cadeira. Lívia, você está preparada? Então toca aqui. Eu vou pegar ali agora o refrigerante da geladeira. E a Lívia vai ficar despejando ele pra gente fazer o vídeo. Galera, a gente já fez agora o takezinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. E vou enviar pro Brenner ali agora. Lívia, o que você acha que ele vai fazer? Não achei. Eu acho que ele vai ficar bravo, hein? Vamos lá mandar pra ele. Olha só, galera. Já mandei o vídeo aqui pro Brenner. Olha como que ele ficou. Meu bem. Olha o que a Lívia tá fazendo. Olha isso. Ela tá inundando o apartamento com refrigerante, meu bem. Olha a Lívia jogando. Lívia, olha você jogando, velho. Caraca. Jogando refri ali, ó. Ficou muito igual o líquido que tava dentro do refrigerante. Tá vendo? Meu Deus do céu, Lívia. Não ficou parecendo que você encheu a sala, o apartamento do Dindo de refrigerante? Será que a Lívia tá em todos os cômodos? Em todos os cômodos? Tipo isso. E realmente ficou parecendo que tava em todos os cômodos, né? Pra tá aqui, tinha que tá em todos os cômodos mesmo. É, galera. Agora a gente vai esperar a Lívia pra ver o que ele vai responder. Eu não sei, gente. Eu acho que ele vai... Meu Deus do céu, ele respondeu. Olha isso aqui, gente. Ele falou... Ai, meu Deus. Caraca. Só isso que ele vai falar? Só? Você acha que ele vai falar mais alguma coisa? Você acha que ele vai falar só isso? Mandou mais? Olha isso aqui. Por que você não falou pra ela parar? Caraca, galera. Meu Deus do céu, gente. E ele tava digitando aqui, ó. Quantas garrafas ela jogou? Mandei. Mil. Mil garrafas, Lívia. Vai molhar nossa árvore de Natal, amor. É verdade. Se eu tivesse jogado o refri, ele ia molhar a árvore toda. De verdade. De verdade. Ó, ele respondeu aqui. Meu Deus. Por conta das mil garrafas. Faz alguma coisa aí pra tentar tirar o refrigerante da casa. E eu tô voltando correndo. Eu vou mandar aqui que eu já abri o ralo, mas não tá adiantando. Olha só, gente. Escreva aqui, ó. Não tá dando. Tem muito refri. Então espera aí. Meu Deus, Lívia. Ele vai vir pra cá. Você acha que a gente fica lá na sala? Vamos ficar lá na sala pra gente ver a reação dele. A gente vai falar trollagem? Sim. Agora? Não. A gente vai falar trollagem quando ele chegar, ué. Galera, a gente já tá aqui abaixada. Só esperando ele chegar. Meu Deus do céu. Deixa eu tentar ver por aqui. Deixa eu tirar essa garrafa da frente. Beleza. Amor, você já tirou o refri? Só que tá tudo bom. Amor. Ah, velho, você tá de brincadeira, velho. Amor, isso é trollagem, né? Aparece então agora, vou falar de trollagem. Se tivesse, de verdade, tava tudo cheio de refrigerante aqui. Ah, eu tinha até estragado, velho. Nossa. Não tô acreditando, velho. Cadê você? Amor, vem cá. Aqui, eu já descobri, tá? Amor. Amor, você tá aí em cima? Se você tiver, desce aqui, ó. Eu já cheguei, já. Amor, eu cheguei ali já. Cadê você? Você me trollou, né? Cadê esse refrigerante todo que eu não tô vendo? Nem refrigerante nenhum ali. Ô, velho. Agora que eu tô pensando, você deve ter usado aquele mesmo programa que eu usei, fingindo que tinha água. Na casa, você usou pra fingir que tinha refrigerante. Ô, sério. Você, de verdade, né? Não dá pra acreditar em nada que você fala. Ai, velho. Nossa, eu não tô acreditando. Três, dois, um, e aí a gente sai e grita, é trollagem, bem alto. É trollagem! A gente pegou a sua reação. Você estava ali? Lógico, o tempo todo. Velho, olha isso aqui. Hum? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não, de verdade. E, Lívia, por que você me trollou desse jeito? Olha que agora que eu vi que, na verdade, a garrafa não entrou dentro. Nossa, mas é muito longe, não dá pra ver direito, ó. Pois é, meu bem. Posso falar? Ficou ótima. É, sério mesmo. Ficou muito bom, meu bem. Aqui, você não pode pegar uma trollagem que eu fiz e fazer a mesma trollagem pra me fazer vingança. Claro que eu posso. Não pode. Tá fora da regra. Ah, que... Olha, Lívia, tem regra? Não. Ah, não tem. Você só pode fazer trollagem que você tenha tido a ideia. Ah, quem que falou isso? É regra. Ninguém. Ninguém nunca disse isso, né, Lívia? Ninguém. Não, não faz sentido. De verdade, amor. Não, tu me amou susto. Eu estava comprando umas coisas pra gente jantar. Ué, o que que tem? O que que tem? Que eu voltei sem comprar nada. Antes de comprar. Eu estava com umas coisas dentro do carrinho, inclusive. Só que eu larguei o carrinho lá. Eu não sei nem se alguém vai guardar as coisas de volta. E vim correndo pra cá, uai. Ai, meu bem. Posso falar? Agora você já pode voltar lá pra comprar as coisas. Ah, não vou voltar não. Inclusive, esse vídeo aqui é pro seu canal. Como assim? Pro seu canal. Ô, vai. Você tá gravando pro meu canal? Pra você passar vergonha e pra galera ver. Lembra aquele dia que a gente gravou pra você no seu canal? O que que você falou? Lembra aquele dia que a gente gravou pra você no seu canal? Lembro. Então. Ah, então agora é uma vingança daquele dia. Quase uma vingança daquele dia. Não, vou de verdade. Não, vou de verdade. Eu entrei ainda, vi esse rodo aí, ó. Eu achei que você tinha limpado. Aí depois que eu fui pensar que, assim, se tivesse enchido mesmo de água, essa árvore nem estaria acesa. Nem estaria mais aí. Pra ir de conversa. Nem esse corrimão aqui aceso também. Não ia estar nada aceso. Ó, fui trollado mesmo, tá? E aqui? Fui trollado? Então, dessa vez, vocês vão ter que pedir no aplicativo de comida a janta de vocês. Porque eu não vou lá voltar e comprar. Você não vai pedir no seu cartão? Não vai pedir no meu cartão, não. Eu nem tenho. É o quê? Eu nem tenho no aplicativo de comida. Não, você vai pedir no aplicativo de comida da Dinda. Ou não. Vai, vai. Vocês vão ter que pedir comida pra vocês agora. Sabe por quê? Eu tava lá comprando uma comida muito gostosa. Um peixe, um purê de batata. Uma comida muito gostosa. Vocês me fizeram largar tudo lá, não foi? Então agora, sinceramente, pede alguma coisa. Não vai pedir no meu cartão. Vai pedir no seu cartão. Eu não comprei dinheiro porque eu já perdi meu dinheiro. O que você falou? Que dinheiro? Ué, eu tinha uma moeda, mas tá na minha casa. Não vai ter como eu buscar. É, tá vendo? Ela ia usar a moeda dela pra pagar a janta sua. Só que tá lá na casa dela, não tem como ela buscar, entendeu? Eu vou pagar. Faz o seguinte, Lívia. Não tem problema, não. A Natália vai pagar tudo pra vocês. Enfim, eu vou finalizar então esse vídeo, né? E é o seguinte, vou agora tomar um banho. Não vou comprar mais a janta. E, inclusive, quando vocês forem pedir, se for pedir pizza, alguma coisa, eu quero também, tá? Vou querer um pedaço porque vocês me fizeram sair do supermercado. É mais do que justo agora vocês pelo menos compraram uma janta pra mim também. Enfim, rapaziada, é isso então, né? Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho